Amiga, você não tá entendendo? O que foi? Não foi no rolê de ontem que perdeu a cena, né? Ai, perdi. Cara, você não tá entendendo. E a Amanda que assumiu o namoro com a Carla? Mentira. Não acredito, mas tipo assim, você sabe que eu tenho zero preconceito com essas coisas. Mas tipo, logo a Amanda, que sempre ficava apontando o dedo pra todo mundo e tipo, sendo super preconceituosa, sabe? Ah, sem dúvida. Eu tô impactada. Ela meio que surpreendeu tanto assim, não. Fiquei até... Para. Você não acha? Quê? É porque assim, ó, presta atenção. A vida é tão curta, sabe? Eu acho que a gente tem que saber aproveitar o momento. Tipo, eu aqui com você agora, eu tô mal feliz. Ah, não, sim, sim. Mas tipo, você sabe até que eu tinha uns probleminhas com a Amanda. Que tipo, sei lá, a gente resolve isso depois, eu nem resolvo também. É, não sei. É porque assim, é mais que isso, sabe? Pensa. Acho que você nunca pensou em ter alguma coisa assim com uma amiga mais próxima? Ah, não. Nunca? Nem passou na dia? Não, mas não é a minha cabeça, sei lá. Ah, entendi. É porque se tivesse passado, você podia ter pensado, a gente podia ir, sei lá, jantar no cinema. Vamos! Vamos fazer uma girls night! Ai, eu vou olhar para as meninas. Não, assim não, presta atenção. Ai, Júlia, ó. Olha só. Júlia, vamos focar aqui que eu preciso te falar um negócio. Fala. Eu sou apaixonada por você. Tch, para. É sério? É sério. Cara, Amanda me ligando. É, tá bom. Beijo. Tchau. 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 Tchau.